Opa, tudo bem? A gente vai dar uma olhada hoje numa propriedade do CSS que é muito interessante e pouca gente conhece, a propriedade ClipPath. Deixa eu mostrar para vocês, vamos dividir a tela aqui, vou escrever um pouquinho de CSS aqui, index.html para a gente ter, aumentar a fonte aqui para a galera que assiste no celular, poder acompanhar. E já vou aproveitar também, levantar aqui um Live Server. Deixa eu puxar para cá. Tem que salvar primeiro. Então tá aí, eu tenho algum conteúdo ali, tem inclusive acho que conteúdo de mais. Vou colocar esse conteúdo dentro do Gendive. Não tem classe, ID, nada disso, que é só para a gente demonstrar aqui, então vamos fazer assim aqui dentro da tag aqui está o elemento div, vai ter background cornstool, pad 20 pixels, largura, tá ali, meu elemento div, beleza? Bom, tem uma propriedade chamada ClipPath desse jeito, e ela pode ter uma série de valores diferentes, o valor mais simples acho, é o valor círculo, círculo. E aqui você passa as dimensões do círculo, então vou colocar aqui meu ClipPath com um círculo de 40%. E olha lá o que aconteceu, ele definiu um círculo usando como dimensão o que eu passei aqui. Pode ser em pixel, pode ser em pixel, pode ser em qualquer unidade de medida aqui, sem problemas. Vou colocar uma altura aqui também para a gente ver. Veja agora que o círculo, ele vai parar no meio do elemento. Simplesmente coloca o círculo, tem como eu mover esse círculo ali no elemento? Tem, você vem aqui e coloca at e a posição, então eu vou começar ele com 00, beleza? 00 é a posição do centro do círculo. Dessa maneira, legal? Essa propriedade pode ser animada, então dá para fazer assim, olha só. Transmission. ClipPath. Em um segundo. O que aparece aqui nessa área, ele está ficando realmente transparente. Então, eu vou pintar o bar aqui para você ver. Veja lá aqui, está vendo? Vai aparecer o que tiver atrás. Se esse elemento estiver com position absolute, vai aparecer o que tiver atrás dele e tudo mais. Legal? Bom, além de círculo, ClipPath pode ser, por exemplo, uma elipse. E aí, aqui ele vai receber dois valores. Acho que não é desse jeito que escreve a elipse ali. Elipse, né? Acho que é isso. Elipse é o... Três pontinhos, reticência. Então, veja ali. Eu tenho uma elipse. Não dá para animar de círculo para a elipse. Então, se você precisa ir do círculo para uma elipse, você, na verdade, vai colocar uma elipse com largura e altura iguais. E aí você vai ter a animação. Ok. De formas diferentes. Algumas formas, naturalmente, não faz sentido a animação, né? Você precisa ter algum tipo de transformação especial. Mas é possível usar outros tipos de forma. Talvez a animação não seja uma boa ideia com elas. Mas você pode usar, por exemplo, um polígono. Então, eu vou fazer um polígono aqui, começando em 20 pixels e 200 pixels. Indo para... Então, 20 pixels e 200. Indo para... 200 e 20. Indo para... 20 e... 400. Indo para... 400... e 20. Dessa maneira. Eu acho que a minha definição do... do polígono aqui não está muito clara. Vamos lá. Ah, faltou o PX aqui. Ok. Ok. Vamos pôr 400 e 200. Ok. Então, está ali. Você pode definir um polígono colocando pontos onde você quiser. E aí o navegador vai ligar os pontos. Então, eu vou mexer esse primeiro ponto aqui só para você ver onde ele está. Então, eu vou mexer esse primeiro ponto aqui só para você ver onde ele está. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Está vendo? o polígono está fazendo. Então, ele está na posição 20 e 200. Ok. Daqui ele foi para a posição 220. e 20. Daqui ele foi para a posição 200, quer dizer, continua nessa mesma linha, mais para a posição 400. Lá embaixo. 200 e 400. E daqui ele foi para 400 e 200. Então, o polígono está fazendo esse movimento aqui que você está vendo o meu mouse fazer. Então, você define os pontos aqui e o ClipF vai definir um polígono ali para você, beleza? Bom, esses são, assim, os valores básicos que você vai usar. Dá para fazer muito mais. Ah, tem mais um que eu queria te mostrar aqui, que eu acho que é legal, que é o Inset. Inset, você vai definir quatro valores. Então, eu vou colocar zero, 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 zero para você entender. Então, ali está mostrando, veja só, o Give inteiro. Eu vou pegar esse primeiro valor aqui e vou colocar 100 pixels. Veja, ele removeu 100 pixels da parte de cima ali, tá vendo? Então, o Inset vai seguir a mesma ordem lá que o Padding ou o Margin, tá? Então, Top, Right, Bottom e Left. Legal? Então, um jeito bem prático de você cropar o elemento ali. Você cortá-lo fazendo assim. Beleza? Bom, está aí o ClipF. Vimos o básico no vídeo da semana que vem. A gente vai olhar novamente o ClipF, mas fazendo animações. Vamos fazer um truquezinho de revelar o elemento, ou passar o mouse ali. Você vai ver que dá para fazer animação bem mais simples do que simplesmente abrir e revelar, tá? Dá para fazer, de fato, o ClipF se mover na animação. É bem interessante. Não perca o vídeo da semana que vem. Se inscreve no canal, clica no sininho, que aí você não vai perder, beleza? Valeu!